Mais de 3 mil alunos da Rede Pública Municipal deram início às festividades alusivas à Semana da Pátria em Caxias. Todos estão lindos. Facilitou mais a descentralização? Você naudicilha aqui no ponte? Ficou melhor? Com certeza. Melhor do que ir para o centro. Por que na sua avaliação? Porque às vezes no centro é mais longe, né? E aqui é mais perto da escola também. Fica melhor. Diego trouxe a família. Gostou da ideia que a Prefeitura teve em levar para os bairros os desfiles. O desfile ficou melhor aqui, né? Pelo trânsito também, que não é muito movimentado aqui. E fica melhor para as crianças aqui nesse ponto aqui, que fica mais concentrado as escolas que tem para esse lado. Facilitando aqui os pais e as crianças no desfile nessa data. 17 escolas da Rede Municipal, que compreendem os polos 1 em 2 do município, levaram para o público temas sobre a inclusão. A inclusão está incluindo a todos, e não só a questão da deficiência ou do normal. Então a inclusão é de suma importância para toda a sociedade e que nós temos que fazer a inclusão, sim, dos alunos na escola regular e em toda a sociedade. Representantes do Legislativo e Executivo do município prestigiaram os desfiles. É isso que fazemos na educação, mostrar cada vez mais a importância dos educadores, a importância dos nossos alunos, fazer parte de uma sociedade digna, que está buscando a melhoria a cada dia. A família, quanto mais presente, mais valorização temos da educação. É necessário que essa união e essa proximidade entre o educador e o educando possa ser mais constante e mais presente. É necessário que essa união e 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 essa união.